As pessoas piram naquelas lentes enormes, que mal você consegue carregar, que precisam obrigatoriamente de um monopé, sonho de consumo, eu não entendo pra que. 70-200, só pra vocês terem ideia, eu tinha uma 70-200 da Canon 2.8 AL, eu simplesmente vendi, porque depois de um tempo você vê que lente longa não faz muito sentido, né? Então esqueçam esse negócio de lente grande, comprida, cheia de distância focal, pra fazer coisa de longe, e isso é uma grande bobagem. Por que que eu acho que uma lente como esta, uma 70-200, uma teleobjetiva, é importante pra todo fotógrafo? Por que? Não só pro fotógrafo de esportes, não só pro fotógrafo retratista, por que que essa lente é uma lente importante e interessante de você ter aí no seu kit? Então é isso que a gente vai explicar hoje. Como vocês viram ali no vídeo, ele falou que ele não vê sentido de você ter uma longa distância focal. A minha ideia nesse vídeo é exatamente mostrar o sentido de você ter uma longa distância focal, acima de 85mm, que ele considerou o máximo que você precisa pra qualquer tipo de trabalho. Tem uma coisa que ele não considerou, que não é aproximar os elementos da sua fotografia, mas simplificar a sua fotografia. Inclusive tem um youtuber e fotógrafo muito famoso, o Thomas Hitton, que ele faz fotografia de natureza. E ele utiliza muito as 70-200mm f2.8 dele, da Canon, pra fazer composições de fine art. Ele transforma em arte a natureza. Ele consegue simplificar a natureza. Você vê toda aquela imensidão com os seus olhos, que são quase 180 graus. E você simplifica escolhendo uma parte dessa composição. E se você tem apenas uma 85mm, uma 50mm, você ainda vai ter um plano muito grande. Você vai ocupar o seu enquadramento com elementos que não te interessam. Então, às vezes você ter os 100mm, os 150mm, até 200mm, pode ser interessante pra você poder trabalhar a sua composição. E não só aproximar elementos pra você fotografar. Esses 200mm, eles podem modelar a sua composição. Ele trabalha pra você ter a composição perfeita. Então, essa é uma grande vantagem de você ter uma 70-200mm, que não se aplica a uma área específica da fotografia, mas a todas. Você vai ter mais flexibilidade ao compor, compor a sua fotografia. Então, já por isso, ela já valeria a pena. Mas eu quero mostrar mais. Eu não sou um grande exemplo de fotografia de natureza, mas eu vou mostrar um exemplo aí, por exemplo, não é bem de natureza, mas é uma composição que me agradou bastante, que eu fiz com a 70-300mm da Nikon VR, com estabilização. E eu fiz essa composição na praia que me agradou muito. Você vê que é uma foto muito simplificada, que é uma foto muito simples, muito chamativa, que você prende o olho de quem tá olhando. Se eu tivesse ali uma grande angular, eu ia pegar fio de poste, ia pegar carro, ia pegar rua, ia pegar um monte de coisa que eu não queria. Mesmo com 85mm, eu não ia conseguir fazer essa foto. Outra fotografia, das dunas. Todo mundo já foi lá nas dunas da Jochini e fez fotos lá, mas esta fotografia é algo único. O encontro de uma montanha normal de árvores com as dunas, pra mim isso é uma foto muito legal, um detalhe que eu peguei daquela paisagem, que se eu tivesse outra lente, 50mm, uma 35mm, eu não conseguiria fazer isso. Eu iria ter muitos elementos ali que me atrapalhariam. Então, essa é a ideia de você ter também uma telephoto. Não só aproximar elementos da sua fotografia, mas te ajudar a compor a sua fotografia. Olha, outra coisa que se aplica a qualquer tipo de fotografia é a robustez desse tipo de lente e a qualidade ótica. Se você nunca pegou uma tele de qualidade, tente pegar emprestado com um amigo, alguma coisa aí. Veja a nitidez que você obtém com lentes desse tipo. Essa 70-200 aqui da Sigma, quando você coloca em f4, ela fica muito, muito, muito nítida. Em f2.8 ela já é bem nítida, mas em f4 é muito difícil você ter outro tipo de lente que tenha uma nitidez comparável dessas telephoto. Elas têm uma nitidez incrível. Outra coisa é que ela é uma lente muito versátil. Você tem desde os 70mm ali, já aproxima bastante, mas você pode fazer na horizontal, se você fotografar, bastante fotografia de paisagem, colocando bastante coisa no seu enquadramento. E aí se você vai lá mais para o 200, 300mm, você tem os detalhes, né? Se você vai fazer um retrato, você tem o fundo desfocado, você tem essa separação. Olha, ela pode ser utilizada para as mais variadas funções. Por exemplo, para a arquitetura, ela é bem interessante para pegar detalhes. Dá uma olhadinha nessa fotografia que eu fiz de um prédio aí. Eu estava com a 70-300 também aí da Nikon. Você vê que ficou bem legal. É uma foto assim que se eu tivesse uma grande angular eu não faria também. É uma foto única, uma foto que me agrada, uma foto simples que mostra o design do prédio. Para a arquitetura ainda tem a cidade de Nova York ali. Você vê como eu consegui aproximar ela. E esse fato dela ser versátil, dela aproximar bem, eu não fotografei aí em 300mm. Foi menos, foi em torno de 150mm. Mas ela me dá essa flexibilidade para eu conseguir fazer essa composição. Que com uma 85mm eu simplesmente não conseguiria. Então ela tem sua função. Ela realmente tem função na fotografia. Na fotografia de hotelaria também eu utilizo bastante. É um tipo de fotografia bem amplo. Para o pôr do sol ela fica muito bonita. Fica muito legal você pegar o mar com o pôr do sol. Ainda na hotelaria. Dá uma olhadinha nessa mesa aí de café da manhã que eu fotografei. Olha como eu consegui aproximar o café da manhã do mar. É isso que eu queria mostrar nessa fotografia. Que o hóspede vai poder tomar o café dele da manhã bem próximo do mar. Então a gente tem a mesa e logo em seguida já tem o mar. Se eu tivesse uma grande angular fazendo essa foto. Eu teria um tablado de madeira entre a mesa e o mar. Eu teria areia, eu teria árvores. Eu teria um monte de coisa que distrai. Eu queria mostrar exatamente a experiência de você tomar o café da manhã com o mar ali perto de você. E para isso às vezes você precisa de uma longa distância focal. Agora olha essas fotografias dos guarda-sóis. Se eu tivesse também só uma 85mm, eu não teria como ter feito essa fotografia. Porque entre eu e os guarda-sóis havia um lago muito grande. Eu teria que entrar no lago profundo até o meu pescoço com água para fazer a fotografia em 85mm. Eu não teria como ter feito esse enquadramento com uma 85mm. Nesse caso aí eu fiz com a 55-300mm da Nikon. Uma lente bem pequenininha, bem amadora e ficou bem legal. E aí eu consegui fotografar de mais longe, quase em 300mm, para ter essa composição aí impactante que eu acho que é esses três guarda-sóis na beira da praia. Ele realmente vem de uma experiência para o possível hóspede do hotel. Olha, agora para retratos eu acho bem interessante também essa lente. Eu fiz um ensaio outro dia com duas gêmeas que eu estou colocando no meu Instagram, volta e meia algumas fotos. E eu fiz todo ele com a 70-200mm. E eu vou passar aí algumas fotos que eu fiz. E elas ficaram muito legais, eu gostei muito do resultado que eu consegui. Tem um fator também que às vezes você está um pouco mais longe da modelo, pode ajudar. Porque às vezes você ter a câmera na cara da modelo muito próxima, pode inibir ela. Ela pode ficar constrangida, ela pode pensar, vai mostrar até o pelo do meu nariz, a espinha. Se você está um pouco mais longe, ela tem um pouco mais de espaço para respirar. E se ela tem um pouco de dificuldade de modelar, de fazer as poses necessárias para ficar legal. Pode ser que isso te ajude, você está um pouquinho mais distante. Me agradou muito essa experiência de utilizar a 70-200mm num ensaio. E eu recomendo que você faça também. Eu tinha 85mm 1.8mm, mas eu preferi levar a 70-200mm exatamente pela versatilidade. E eu acho que eu fiz a escolha certa, porque teve várias fotografias que eu não conseguiria ter feito com 85mm. E com a 70-200mm eu consigo fazer todas as fotos que eu faria com 85mm e muito mais, né? Então essa que é a ideia. Agora vamos para as funções mais óbvias. Observar a vida selvagem. Eu nunca fiz isso, eu tenho uma foto de um passarinho que eu fiz com a 80-200mm. E é óbvio que para esse tipo de fotografia você precisa de uma teleobjetiva. É óbvio. É muito fácil defender o uso de teleobjetivas para esse caso. A outra função clássica é esportes, que eu utilizo a minha 70-200mm direto, várias vezes para esportes. Aquela foto que eu fiz lá em São Paulo, que eu adicionei chuva e tal, eu fiz com a 70-200mm. Gosto muito de teleobjetiva para esportes. Além de ela aproximar o atleta, você poder ter uma certa distância do atleta, que às vezes eles passam em locais que você não pode estar na frente, né? Se você está em uma prova grande, você não pode ficar no meio do caminho do atleta. Então você precisa de uma longa distância focal. Essas lentes têm autofoco muito rápido. Se você comprar uma lente de qualidade, o foco é basicamente instantâneo. Então tem essa vantagem ainda de você ter uma lente teleobjetiva. Então galera, é errado você afirmar que utilizar mais do que o 85mm não tem sentido. Que você não precisa, que você deveria se aproximar mais. Existem casos que você precisa e você deseja se manter longe do objeto fotografado, da paisagem, da sua composição. A distância focal não serve apenas para aproximar elementos, mas também para compor a sua fotografia. Ela te dá mais flexibilidade na hora de fazer a sua composição. Você consegue tornar mais simples a sua composição, que é um negócio muito desejado na fotografia. Você quer simplicidade para impactar realmente. E existem vários tipos de trabalho nos quais você pode utilizar uma teleobjetiva. Sempre que eu vou trabalhar em qualquer tipo de trabalho, eu diria, eu levo minha tele. É uma das minhas lentes preferidas. É uma das lentes que me geram os melhores trabalhos. As melhores fotografias. Eu acho que ele errou nesse sentido de ter dito que não faz sentido você ter uma teleobjetiva, sendo que ela é muito útil para várias questões. Bom galera, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. Eu vou deixar alguns vídeos interessantes que eu gosto aqui em cima, aqui ao redor, para vocês assistirem. Tá legal? Essas são as minhas recomendações para vocês. Então tá, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!